Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o João. Hoje vamos começar um novo projeto que é para aqueles que pretendem sair de Python básico para Python intermediário, ok? É a razão pela qual eu criei esse aplicativo que irá nos ajudar, ou melhor dizer, que irá nos dar mais conhecimento sobre como nós podemos nos tornar intermediários em Python, ok? Como podemos ver aqui no título, eu criei um aplicativo Python para me ajudar a economizar dinheiro, ok? Então, esse aplicativo aqui é o que criei, ok? Porque eu, sendo honesto, não sou muito bem em economizar meu dinheiro, ok? A razão pela qual eu estava navegando por aí e ouvi esse artigo aqui, ok? Um artigo que dizia sobre uma regra de 50%, 30% e 20% de como economizar o nosso dinheiro, ok? Como podemos ver aqui, então criei também um guia que irá nos ajudar como nós podemos implementar essa regra, ok? Para que nós possamos economizar o nosso dinheiro, ok? Aqui está, esse aqui é o guia, ok? Que eu criei para aqueles que gostariam de fazer esse mesmo projeto, ok? E não simplesmente seguir esse guia, ok? E nesse guia eles vão aprender como eles podem criar também esse mesmo aplicativo, ok? Não importa se você não sai baixo, ok? Tick Inter, eu dividi esse aplicativo em duas partes, ok? Um aplicativo normal e um aplicativo também que é um pouquinho mais avançado, ok? O primeiro é só simplesmente, tem a ver apenas com o código, vamos imprimir os resultados, ok? E o segundo é onde nós vamos criar também interface gráfica para esse mesmo código, ok? Então se você ainda não sabe aprender uma interface gráfica em Python, não se preocupe, também pode fazer esse mesmo projeto, ok? Você irá fazer e o seu fim será até aqui, ok? Mas para aqueles que conhecem, ou melhor, para aqueles que têm conhecimento de interface gráfica em Python, eles darão continuidade até na criação deste projeto aqui, ok? Eles irão terminar aqui. Mas para aqueles que não conhecem nenhuma interface gráfica, o fim deles será apenas aqui, ok? Será apenas tipo umas 4 ou 5 páginas, se não me engano. Então, esse aplicativo é bom, ok? Você vai aprender como você pode usar Python para poder aplicar em certos... Em certas teorias, posso assim dizer, em certas teorias, ok? Ok, a razão pela qual é que se você gostaria de adquirir esse mesmo guia, ok? Eu deixarei o link na descrição do vídeo, ok? Vai lá e pode adquirir, ok? E para aqueles que vão adquirir esse guia, ok? Estarei bem aberto para responder as perguntas, as dúvidas dele, ok? Pode enviar-me mensagem pessoalmente no Instagram ou no Telegram, ou talvez aqui mesmo nos comentários, mas acho que no Instagram eu respondo muito mais rápido, ok? Porque eu passo mais tempo lá, em relação a Telegram ou talvez uma outra rede social, ok? Eu passo mais tempo no Instagram, lá eu respondo bastante rápido, ok? Então, para quem gostaria de adquirir esse guia, ok? Deixarei o link na descrição, ok? Então, voltando no assunto que nós vemos aqui, ok? Que é o aplicativo, ok? Então, eu queria esse aplicativo aqui em Python para me ajudar a economizar dinheiro, ok? Então, se você está lutando para economizar dinheiro, dinheiro, ok? Ou sei lá, precisa economizar dinheiro, ou melhor dizer, precisa controlar os seus gastos, ok? Então, esse aplicativo aqui poderá te ajudar sobre isso, ok? Então, isso aqui é uma regra chamada regra de 50, 30 e 20, ok? É uma regra onde você, ok? Você irá usar o seu dinheiro, ok? Ou melhor, você vai dividir o seu dinheiro em três partes, ok? Uma parte que é de 50, que vai para as necessidades mais importantes, ok? Outra parte que é de 30, que vai para as necessidades básicas, ok? As necessidades básicas, como eu ia dizer, dos seus gastos, ok? E outra parte que é 20% é que você terás que investir, ok? Terás que investir igual a desses 20 para a sua economia, ok? Como nós podemos ver aqui, ok? Então, sobre essa regra aqui, tudo está bem detalhado aqui, ok? Nesse documento aqui. E para que o vídeo não seja tão longo, ok? Não vou ler tudo, ok? Mas apenas vamos tentar ler essa partinha aqui, ok? Apenas essa parte aqui e do resto vocês podem ler para poderem entender bem melhor sobre essa regra, ok? Lendo esse documento, ok? Então, a regra está aqui o seguinte, ok? Vamos lá ver. A regra dos 50%, 30% e 20% ok? Ok, então vamos começar com a leitura. Uma maneira muito simples de fazer um orçamento é seguir a regra 50%, 30% e 20%, ok? Isso significa dividir sua renda em três partes, com 50% sendo alocadas para o essencial, ok? O essencial tem a ver com algo como se fosse, como eu vou dizer, contas a serem pagas, ok? Posso assim dizer, 50% vai para o essencial, 20% sendo retirada para a economia, ok? Economia significa as suas poupanças, ok? Você irá retirar parte de uns 20% do seu salário ou do seu dinheiro que você irá guardar para a sua economia, ok? Melhor dizer, para as suas poupanças. E 30% continua a viver suas vidas, ok? Então, esse 30% aqui você vai usar para que você possa gastar, possas, como eu posso dizer? Ok, possas usufruir, ok? Possas gastar como você bem quiser, vai no cinema, vai nos centros culturais, vai nos shows musicais, algo assim parecido, ok? Então, o principal benefício da regra 50, 30 e 20 é que é fácil de seguir, ok? Não há necessidade de dividir seus gastos em muitas categorias diferentes. Apenas mantenha a regra em mente ao analisar suas finanças mensais e você sempre terá um guia aproximado para saber se está gastando seu dinheiro de maneira sensata, ok? O que temos aqui, 50%, 30% e 20%, ok? Como eu disse, eu não vou ler tudo, ok? Só estou a ler o essencial, ok? O essencial que nós devemos saber aqui, para que nós possamos criar um aplicativo, vamos dizer, um programa Python, que poderá implementar essa regra, é essa aqui, ok? Essa parte aqui, onde ele nos diz, 50% sendo alocada para o essencial, 20% sendo retirado para a economia e 30% que vocês poderão usar para usufruir, ok? E aqui temos mais o que? Temos aqui, ou melhor dizer, acho que tem o que aqui, já, o seguinte aqui, ok? Aqui nos diz, os 50% vai para o essencial, isso aqui eu já disse, ok? Eu não vou ler tudo isso, porque é muito. Vocês podem ler assim que adquirirem o documento e 20% planejar com antecedência, ok? 20% é porque você vai usar para salvar, para as poupanças e o 30%, como diz aqui, você poderá usar, ok? Por exemplo, para academias, serviços de banda larga, provedores de TV, serviços de streaming como Netflix, algo assim do gênero ou Amazon Prime, para comprar o mais recente celular, talvez um iPhone ou sei lá, qualquer coisa, tratamento com refeições, viagens fora, cinema, concertos e shows musicais, ok? Então, esse aqui é o essencial que nós devemos saber. Então, ok, o que nós vamos fazer aqui agora, de seguida, vamos tentar criar um programa Python, onde nós vamos aplicar essa regra aqui, ok? A regra dos 50%, 30% e 20%, ok? Então, o que nós devemos saber é essa aqui, ok? Devemos saber essas entradas aqui, ok? Isso aqui é o que vai nos ajudar, nós criamos essa parte aqui apenas, ok? 50%, 20% e 30%. Então, nós devemos simplesmente implementar isso aqui, ok? Então, aqui depois temos mais um outro título, ok? Aplicando o Python na regra 50%, 30%, ok? Então, o que nós vamos fazer é isso aqui, ok? Já vamos agora aplicar o Python para essa regra, ok? Então, o que significa que nós iremos usar essa parte aqui, eu vou manter essa parte aqui aberta, vai ser importante. E do resto, ok? Se vocês gostariam de ler, ok? Do resto aqui, diz apenas como implementar o code, seguir o que não vamos seguir, ok? Isso aqui vai ser para aqueles que vão adquirir o guia, ok? Ok, então. O que vamos fazer é seguir, como eu já disse há pouquinho, você vai dizer a mesma coisa. Vamos usar essa regra aqui, ok? Então, aqui, essa toda a parte aqui é o essencial que nós precisamos para que possamos, ok? Atuar, aplicar essa regra, então. Eu vou deixar essa parte aqui bem grande, ok? Ok, bem grande. Ou que essa parte aqui no zoom, ok? Para que nós possamos ver bem as coisas. Então, isso aqui é o principal que nós vamos usar, ok? Então, para tal, como sempre, vai no seu código editor, código de texto, código editor, ok? Preferido. É o meu aqui que eu uso, mas é o VS Code. Então, eu vou aqui no meu VS Code. O que vamos fazer é o seguinte, ok? Vamos criar um novo ficheiro de Python, ok? Eu vou criar um novo ficheiro de Python. Então, aqui, como eu disse, esse projeto aqui tem duas partes, ok? A primeira parte é para aqueles que não conhecem nenhuma interface gráfica de Python, ok? Vocês poderão fazer essa primeira parte e vão terminar lá, ok? E a segunda parte é para os que conhecem também a interface gráfica em Python. Poderão continuar até na segunda parte, ok? Onde vão criar a interface para esse aplicativo. Ou menos é para esse programa, ok? Então, eu vou começar criando o primeiro ficheiro. Esse ficheiro aqui eu vou chamar de main code, ok? Main code. Essa parte aqui apenas vamos ter o code, ok? E na parte aqui nós vamos ter o gráfico que eu vou chamar de main app. Porque ele vai ser já um aplicativo, ok? Então, eu vou criar um novo aplicativo chamado main. Main significa principal, ok? Main.py, como sempre. Então, aqui, seguindo a regra que nós temos aí, ok? Eu vou fazer assim, vou minimizar essa parte aqui. Esse senhor eu vou abrir aqui. E depois virei nesse senhor aqui. Eu vou por assim, ok? Para que nós possamos seguir essa regra aqui, ok? Vamos implementar essa regra, ok? Então, eu vou reduzir um pouquinho. Onde é que ele terminou? Foi até onde? Foi até aqui. Não, não. Tomara que vocês consigam ver. Ok. O que nós precisamos aprender é essa parte aqui, ok? Então, a primeira coisa que nós devemos... Nós dividimos... Oh, desculpa. Me confunde, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é... Vamos dividir o nosso salário, o nosso dinheiro em três partes, ok? Em três partes. Uma de 50%, 20% e 30%, ok? Então, o que nós devemos ter, primeiramente, é o nosso salário, ok? Porque aqui eu não tenho nenhum salário. Então, isso quer dizer que eu tenho que obter, primeiramente, o salário, ok? Ou o valor total. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ok? Eu vou comentar, vou dizendo o seguinte, ok? Obtendo, obtendo o valor, desculpa, obtendo o valor total, o valor total, obtendo o valor total, ok? Então, essa obtendo o valor total, eu vou criar uma variável chamada renda mensal após impostos, ok? Então, eu vou fazer renda mensal, renda mensal após impostos, renda mensal após impostos. Ou, talvez, eu somentei mesmo renda mensal, ok? Tanto faz, renda mensal, ok? Renda mensal, tá? Nessa renda mensal, eu tenho que obter um valor, ok? O valor que eu vou obter, vou convertê-lo em float, ok? Float, porque nós sabemos o valor poderá, pode ser um valor, como eu vou dizer, pode ser um número fracionário, ok? Um número com vírgulas, algo assim do gênero. Então, eu terei que receber esse valor, ok? Input, abre e fecha, vou pedir para que ele possa entrar, ok? Vou dizer o seguinte, ok? Entre a sua renda mensal, entre a sua renda mensal, o que? Ou o seu valor mensal, algo assim do gênero. Faço isso e, desculpa, onde eu vou dizer? Desce um pouquinho e vou salvar, o que? Acho que vou fechar aqui um pouquinho, porque na parte do porque é o mais importante, ok? Eu gosto que vocês possam ver tudo, ok? Ok, assim, tá bom. Renda mensal. Então, assim que eu tiver a renda mensal, o que eu tenho que fazer agora é o seguinte, ok? Eu tenho que dividir essa minha renda mensal em duas partes, ok? Ou, desculpa, em três partes, contemos aqui, ok? 50%, 20% e 30%. Agora, essa parte aqui é parte da matemática, ok? Eu também, eu era bom em matemática, mas infelizmente, com o tempo, fui desgostando matemática, porque eu não sei se essa palavra existe, mas com o tempo parei de gostar da nossa matemática, então, a única forma que eu achei, ok? De fazer divisão desses números aqui, desse valor aqui em percentagem, é a seguinte forma, ok? O que eu tenho que fazer é o seguinte, ok? Eu apenas tenho que dividir, ok? Tenho apenas que dividir esses 50 aqui, ok? Porque, vamos imaginar, eu tenho um número, ok? Vamos imaginar, eu tenho um número 100, ok? Tenho esse valor aqui, 100. Então, se eu gostaria de tirar 50% desse número aqui, o que eu tenho que fazer é o seguinte, ok? Eu tenho apenas que dividir esses 50, ok? A quantidade que eu gostaria de tirar, ok? Tenho que dividir essa quantidade por 100%, e depois disso, terei que multiplicar o resultado deles, ok? Multiplicar o resultado, ok? Terei que multiplicar o resultado, vou fazer assim. Terei que multiplicar o resultado aqui com o valor que eu gostaria de, com o valor, ok? Com o valor, olha, com o valor original, ok? Com o valor, com o valor, com o valor onde nós iremos remover os 50%, ok? Vai ser assim. Então, eu vou escrever tipo para posicionar o que vai ser, renda mensal, ok? Renda mensal, ok? Renda mensal, ok? Renda mensal. Tudo isso aqui, ok? Esse resultado aqui, vezes renda mensal, ok? É a que nós queremos fazer assim. Aqui eu vou comentar, e vamos seguir isso aqui, ok? Comentei aqui, faço isso. Suba um pouquinho, e vou descer. Então, vamos fazer o seguinte, então, agora eu vou fazer o seguinte, ok? Vou comentar aqui, vou dizer, obtendo... Aqui já estamos nessa parte aqui, ok? Primeiramente, eu vou obter os 50%, ok? Vamos lá, obtendo as percentagem, obtendo as percentagem, ok? Então, eu terei que fazer o seguinte, ok? Vou fazer, obter... Primeiramente, vai ser 50%, ok? Obter 50% ou por cento? Ou acho que não sei. Vou meter por cento. Quem souber a forma correta, ajuda aí nos comentários, ok? Ok, obter 50%, ok? Então, vamos seguir essa fórmula aqui, ok? Percentagem a ser removida, qual é a percentagem a ser removida? Vai ser o 50, ok? Vamos por dentro de parênteses aqui, vamos por 50, ok? Dividindo por esse 100 aqui, ok? 100. E depois disso, vamos multiplicar por renda mensal. Renda mensal, essa renda aqui que nós temos aqui, ok? Vamos pegar essa renda mensal. E vamos por aqui, assim. Dessa maneira aqui, nós estaremos a obter 50%. Dessa maneira aqui, nós estaremos a remover 50% nesse valor da renda mensal, ok? E essa mesma coisa aqui, vou fazer isto, copiar e vou colar duas vezes, ok? Vou controlar Z. Aqui vai ser obter 30%, ok? Vai ser obter 30% e aqui vai ser obter 20%. Aqui vamos por 30% e aqui vamos por 20%, ok? E a fórmula é a mesma, ok? Toda essa percentagem a teremos a remover a partir daqui, ok? Então isso já não preciso, eu vou removê-lo, ok? Perfeito. Então vamos ficar assim com esse corpo aqui limpo e organizado, ok? Acho que vou fechar aqui um pouquinho. Fecho aqui um pouquinho. E você? Eu vou abrir aqui um pouquinho também, ok? Para que vocês possam ter melhor razão, ok? Então, após isso aqui, só nos resta imprimirmos os valores, ok? Mas antes, deixa eu me dizer o que nós fizemos aqui, ok? Então, aqui nós dividimos o valor total em percentagem de 50%, 30% e 20%, ok? Que representam as necessidades mencionadas aqui, ok? Essas necessidades mencionadas aqui. E agora, muito bem, o que nós precisamos agora fazer, como eu já disse há pouquinho, é imprimir esses resultados, ok? Então, para nós imprimirmos, vamos fazer o seguinte, ok? Então, aqui já tem, ou eu estou a gravar, de momento, já tem muito barulho, ok? Então, essa parte com a minha impressão, eu vou fazer, tipo... Não vou falar muito, ok? Estarei um pouquinho calado. E vocês apenas sigam, ok? Desculpa por isso. Então, o que vamos ter é o seguinte, ok? Vou fazer o meu print, ok? Abre e fecho. Abre e fecho, faço aqui. Vou meter o pernante igual, 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 igual. Depois, vou dizer, vou pôr slash n, ok? Slash n, barra n, e vou dizer, seus números, números, sem que números leva a 100, Mas vocês podem pôr. Seus números de 50, 50%, 30%, e por fim, 20%, ok? 20%, ok? Depois disso, vou meter de novo o slash n, e vou pôr alguns, alguma, esse sinal aqui, ok? Esse sinal de igualdade, ok? Perfeito. Então, após isso, eu vou continuar, fazer do jeito que é? Vou imprimir, vou print, abre e fecho. Vou dizer o seguinte, ok? Primeiramente, eu vou imprimir as necessidades, ok? Porque eu uso 50%, então, vou dizer necessidades, necessidades, ok? Necessidades, dois pontos, vou pôr aqui, vou pôr em reais, ok? Vou pôr em reais, vou deixar o símbolo de dólar, tá aqui, reais. E o seguinte, ok? Eu vou abrir, aqui eu vou usar o string format, ok? Para me ajudar a formatar os números, é uma forma mais visível, ok? Então, vou pôr dois pontos, vou pôr, vírgula, ponto, depois de duas casas, ok? Ele vai apresentar apenas o número depois de duas casas. Vai ser o seguinte, e aqui em frente, eu vou pôr ponto, formato, ok? Pôr ponto, formato. Se você não sabe o que é esse string format, não se preocupa, deixei aí também. Ao melhor dizer, aqui no guia tem o link desse string, desse formato, ok? Desse método, você vai aprender como usá-lo, ok? Então, eu vou abrir e fechar. O que eu vou passar aqui é esse valor aqui, ok? Obter os 50. Esse aqui é para os 50, ok? Faço isso e... Onde que está? Vou pôr lá, ok? Perfeito, então. Eu vou fazer o mesmo para os restos, ok? Então, a razão pela qual que eu faço isso, vou copiar e vou pôr duas vezes, ok? Uma e duas, ok? Então, aqui já não vai ser necessidade, ok? Aqui ele será o seguinte, ok? Aqui vai ser o que nós queremos, ok? Então, o que você quer ou os seus gastos, agora você já... Então, eu vou meter quer. Aqui é para o que você quer, ok? Então, aqui vai ser 30%, ok? Para os seus gastos. Acho que eu tenho que meter quer, não. Vai ser gastos, ok? Aqui vai ser para os seus gastos, perfeito. Essa aqui vai ser 20%, e nesse 20% vai ser as suas poupanças, ok? As suas poupanças. Poupan... A parte que eu odeio, acho que a sua brasileira vai funcionar. Poupanças. Poupanças, gastos, necessidades, números, leva acento também. Vamos pôr o acento, números, números. Perfeito, ok? Perfeito, ok? Já temos isso. Então, agora o que nos resta é o seguinte, ok? Testarmos. Mas antes de nós testarmos, vou copiar isso aqui. Eu virei aqui embaixo, vou colar. E eu vou remover esse senhor aqui. E vou deixar assim, ok? Vou com esse sinal de igualdade. Aqui vou com um slash n. E vou mais aumentar a igualdade, o número de igualdade, ok? Um, dois, três, pelo menos, até chegar aí. Ok, perfeito. Faço isso, agora vamos executar e testar o nosso programa, ok? Vamos lá ver. Eu vou executar. E vou subir isso aqui para que possamos ver. Vamos lá ver. Entra a sua renda, ok? Eu vou entrar a minha renda. A minha renda é de... Vamos imaginar, por exemplo, uns 50, ok? Acho que está muito feio assim. Vou pôr dois pontos e eu vou dar espaço, ok? Venho aqui, entra a sua renda mensal. Vou pôr aqui dois pontos. Ou não, onde fica? Tenho aqui trocado de novo. Vou dar para o inglês. Vou pôr dois pontos. Passo esse espaço e vou... Já, já, vou deixar bem assim. Dois pontos e espaço. Perfeito. Vou executar. Vamos lá ver. Entra a sua renda mensal, ok? Aceita mais a organização. Vamos imaginar que uns 50... Esses são números da letra, ok? Vou pôr pelo menos uns 50 mil, ok? Eu vou executar. Ela aqui diz o seguinte, ok? Seus números de 50%, 30% e 20% são de... Vamos lá ver. Necessidades. Dois pontos, algo de gênero. Acho que escrevi mal aqui as coisas, ok? Então, tenho que ver bem se esse resultado aqui mais... Fora disso, isso aqui já está funcionando, ok? Então, vamos lá ver onde que eu... Eu errei, ok? Vamos lá ver. Ok, eu parei aqui. Aqui de reais está tudo certo. O que eu me esqueci é o seguinte, ok? Aqui no stream format, eu tenho que meter o F no fim, ok? Para formatar aquilo. F, 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 ok? Para eliminar esse número aqui float, ok? Para que ele possa mostrar os números. Então, faço isso. Vou salvar e vou matar essa parte aqui. Vou executar de novo, ok? Vamos lá ver. Está de novo. Entra a sua mentalidade. Vou pôr de novo 50 mil. Faço isso. Agora sim, já estou a obter o resultado apropriado, ok? Suba um pouquinho. Aqui está. Essa parte aqui está mal. Eu acho que tem a ver com aqui. Ah, é mesmo aqui. Faço isso. Slash N. Por G. Ya. Ok, temos aqui. Seus números de 50% são, ok? Necessidades. 25 mil. Por exemplo, aqui eu vou usar 25 mil para... A minha necessidade aqui para pagar minhas contas, tudo o que tem a ver. Algo assim do gênero. E eu vou aqui. Para os meus gastos, esse aqui é o dinheiro que eu posso usar para gastar, ok? Para que eu possa me divertir, ao cinema, algo assim do gênero. E para a poupança, eu vou guardar 10 mil, ok? Vou guardar 10 mil para poupança, ok? Então, se eu juntar isso aqui, esses 10, 15 e 25 no total vai dar esses 50 mil aqui, ok? Então, dessa maneira aqui, ele vai te ajudar você a dividir o seu dinheiro de uma forma mais organizada, ok? Que você pode gastar, então. Essa aqui é a maneira que você pode usar Python, ok? Para te ajudar a resolver certos problemas, ok? Não é bem certo o problema. Para te ajudar você a criar programas, ok? Você, primeiramente, tem que saber a teoria, ok? A teoria da coisa que você quer criar, ok? E depois disso também, dá mais uma pesquisada sobre a coisa, ok? Se tem uma forma mais simples. E daí você vai implementando o código em Python. E no fim, você terá de um programa funcionado. Isso aqui que nós já temos aqui é um programa funcionado, ok? Então, para aqueles que não conhecem a interface gráfica em Python, vocês poderão terminar aqui. Parabéns, concluíram o programa. Então, vocês também podem dar mais uma melhoria nesse programa aqui para que ele seja, não sei, um pouquinho mais dinâmico, ok? Então, agora, para aqueles que conhecem, que têm conhecimento da interface gráfica em Python, ok? Não se preocupem. Vamos dar continuidade, ok? E vamos fazer agora de seguida o seguinte, ok? Vamos criar a nossa interface gráfica para este mesmo programa, ok? Então, para criar a interface gráfica, ok? Vamos fazer o seguinte, ok? Mas, antes de tudo, ok? Para aqueles que não conhecem a interface gráfica em Python, não se preocupem. Nesse guia aqui também tem um link, ok? Onde vocês podem clicar que vão no curso de Python, ok? Que vocês podem aprender como criar a interface gráfica em Python, ok? Como podemos ver aqui, está aqui o nosso, ok? Construindo gráficos para o aplicativo, ok? Então, esse link aqui, ele irá te levar onde você poderá ver tutoriais, ok? Sobre como criar a interface gráfica em Python, ok? Então, o que nós vamos fazer agora aqui é o seguinte, ok? Vamos criar essa interface aqui. Essa interface para o nosso aplicativo, ok? Que vai ser o seguinte. Eu fecho isso. Vou fechar aqui também. Então, agora, eu vou abrir isso aqui, ok? Então, o que eu vou criar é uma interface para esse senhor aqui, ok? E, como sempre, eu vou usar esse guia aqui como referência, ok? Porque eu tenho que seguir isso aqui para dar desenho dessa parte aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ok? Aqui no meu VS Code, eu vou abrir aqui essa parte e vou criar mais um novo programa, ok? Então, esse aqui é o main, ok? O main para o código, ok? Vou tocar de novo. Vai ser main code, ok? Para o código. Vou main code. Code para o código, ok? Vamos criar um outro aplicativo. Um outro ficheiro que eu vou chamar de main app, ok? Para o aplicativo, ok? Perfeito. Faço isso. Aqui no main app, vamos... Primeiramente, eu vou importar o Tickinter. É safe. Vou salvar. Primeiramente, eu vou importar o Tickinter, ok? Então, isso vai ser o seguinte. Para importar o Tickinter, eu vou minimizar essa parte aqui, o quê? Porque eu não gosto muito de ver. Vou minimizar. E assim podemos ter espaço. Eu vou fazer from Tickinter. From Tickinter. Tickinter, você não precisa instalar, porque ele já vem juntamente com Python, ok? From Tickinter. Import. Não importa se é Python 2 ou Python 3, mas conselho, não estuda Python 2, estuda Python 3. Python 2, a não ser que você tenha algo específico, ok? Que você gostaria de criar somente assim. Que você pode estudar o Python 2, ok? Ok. From Tickinter, import. Tudo, ok? Vou importar tudo que estiver dentro do Tickinter. Por que ele está fazendo essa coisinha aqui? Deixa eu ver. It's not the final place. Ah, ou tanto mais. From Tickinter importa tudo, ok? Vou tentar ir. Ah, já foi. Vamos dizer agora. From Tickinter import. Ok? From Tickinter import. Tk. Vígula. Ttk. Ok? Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, ok? Então, para as cores, como sempre, vocês já sabem, eu gosto de criar minhas cores antes de começar os aplicativos, ok? Então, eu virei aqui, eu vou copiar essas cores que eu já tenho aqui nesse documento aqui, ok? Para não se matar, mas procurar tantas cores. Onde é que estão as cores? As cores, as cores. Ok. Eu vou pegar essas cores aqui. Porque são cores que eu vou usar para esse aplicativo, ok? Eu vou pegar essas cores. Eu virei aqui e vou colar, ok? Já tenho aqui as minhas cores, perfeito. Então, aqui o que vamos nos procurar é mais apenas ir com o desenho, ok? Para que não possamos perder tempo com as cores. Então, primeiramente eu vou criar uma janela, ok? Eu vou criar essa janela aqui, ok? Essa janela vazia aqui, ok? Então, para isso vai ser o seguinte, ok? Até que é uma boa ideia. Deixa eu abrir assim. Eu vou abrir a forma de apresentação. Presente. Não, eu não quero duas janelas. Eu quero apenas um to views present. Não, presente. Ok. Primeiramente vamos criar essa janela aqui, ok? Que essa janela é aqui. Então, isso vai ser o seguinte. Eu virei aqui e vou fazer o seguinte. Vou começar criando uma janela vazia. Vai ser janela. Essa janela será igual para a tica tk. Abrir e fechei. E depois vou criar janela, ponto title. Como sempre, eu não gosto de dar títulos, ok? Não gosto de criar títulos, ok? Gosto de deixar vazio. Faço janela, ponto title. Fica vazio. E depois disso vou criar as minhas funções para a minha janela. Janela, ponto geometry. Geometry. Ele será igual. Vou criar, vou dar um tamanho de 250, ok? 250. 250 vezes 400, ok? 250 de largura e 400 de altura, ok? Perfeito. Vamos criar a janela. Ponto configure. Janela ponto configure. Configure, que é essa de baixo. Eu não gosto, ok? Não gosto muito de abreviar. Então, vou meter mesmo background, ok? Ele vai ser igual a cor 1, ok? Então, cor 1 e essa cor que nós definimos aqui em cima, ok? Cor 1, que é cor branca. Perfeito. Está aqui. E depois disso que vamos ter, vou ter a janela, ok? Vou bloquear a opção de alterar o tamanho da janela, ok? Então, vamos ter janela, ponto resizable, resizable, que é essa aqui, ok? Vou abrir e fechar e eu vou dizer o seguinte, ok? Para aqui dentro eu vou dizer width, ok? O width será igual a falso. Então, está aqui o meu falso. Deve ser tudo maiúscula, ok? E para o height, height também, ok? Para a leitura, height também vai ser falso, ok? Faço isso, salvei. Depois disso, vou aplicar também um estilo aqui, ok? Nesse aqui, vou meter style. Vai ser igual a ttk, ponto, ponto style. Eu vou abrir e fechar, vou pôr a janela, ok? Vou pôr a janela. Fechei. O ttk, eu vou encontrar aqui em cima, onde está? Ttk, está aqui. Aqui eu me dei capa minútil, ela tem que ser capa minútil, ok? Ttk, eu faço isso, o erro já saiu. Então, após isso, eu vou fazer o seguinte, de novo, que é style, ok? Style significa estilo. Vou meter style.team, ok? Vou usar aqui um termo, ok? Parece aplicativo. Vou usar o theme, use, ok? Style.team, use, ok? Vou usar o estilo clam, 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 ok? E aí, chama-se clam. Vou usar o estilo clam, ok? Clam, dessa maneira aqui, estilo clam. Perfeito. Ok, então, depois de nós usarmos aqui o demo, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos rodar o nosso programa, ok? Vamos pôr janela. Vamos pôr no loop infinito, ok? Vamos pôr main loop. Main loop. Vou abrir e fechar. Ok, então, vamos gerar o nosso menu. Vamos executar para ver o que nós vamos ter, ok? Vamos lá ver. Vou executar. E, perfeito. Obtivo algum erro, ok? Vamos lá descobrir onde é que está esse meu erro. Ele diz, cannot import name tk, ok? From tkinter. Ok, então, vamos lá saber onde está. A verdade é que ele não consegue importar isso. Tk. Será que o k é minúsculo? Vamos lá ver. Ou mesmo, o k é que tem que ser minúsculo. Vamos ver. Vamos executar de novo. Ok, parece que obtive algum erro mais de novo, ok? Ele diz aqui o seguinte, ok? Attribute model tkinter.tk as no attribute style, ok? Então, esse aqui eu cometi um erro, ok? Esse aqui tem que ser minúsculo e não maiúsculo, ok? Então, vamos tentar resolver esse erro. Ele está aqui, se não me engano. Style A está aqui. Eu tenho que pôr no minúsculo e vou salvar. E agora vamos executar de novo, ok? Vamos lá ver. E, perfeito, ok? Já temos a nossa primeira parte que já construímos. Se nós formos a ver o nosso guia, ok? Aqui no nosso guia também temos, ok? Já construímos essa parte aqui. Então, agora vamos construir o seguinte, ok? Vamos fazer essa parte aqui, ok? Vamos dividir. Ok, então. Vamos fazer agora o seguinte, ok? Vamos dividir essa janela em três frames, ok? Vamos criar três frames, ok? Frame em cima, frame meio e frame embaixo, ok? Vamos fazer a divisão dessa janela aqui em três frames, ok? Ok, então. Isso vai ser o seguinte, ok? Ver aqui no meu VS Code de novo. Fecho isto aqui e venho aqui. Eu vou dar um pouquinho de espaço, faço isso e depois disso eu vou começar com a criação do meu frame, ok? Então, eu irei comentar, aqui até eu esqueci de comentar, vou dizer aqui o seguinte, ok? Criando janela, criando janela, janela, ok? Perfeito. Aqui queremos a janela e aqui embaixo vai ser criando, ou melhor, e a frames. Vou dizer apenas frames, não é criando, vou dizer apenas frames, ok? Vamos ter aqui três frames. Frame em cima, frame meio e frame embaixo, ok? Então, o primeiro frame nós vamos dizer o seguinte, ok? Vou fazer frame, frame, ok? Vai ser frame em cima apenas, frame em cima. Esse frame em cima vai ser igual a frame, ok? Vou abrir e fechar e dentro de... Aqui eu vou passar alguns parâmetros, ok? O primeiro parâmetro será janela. Faço isso, depois voltei o meu width, ok? Vou dar o tamanho para esse frame. Vou dar um tamanho de 300. Esse vou dar, cada vez que eu digo, vou dar... Acho que isso está errado, se não me engano. Mas quem tiver por favor, é melhor dizer. Me explica também nos comentários, ok? Porque se eu vou dar, não sei se está certo, ok? Vou atribuir, eu vou meter... Vou pôr algo, não sei o quê. Por enquanto vou continuar com a volta, ok? Depois aqui vou pôr o way, altura. A altura vai ser 50. E depois o background, ok? O BG, ele vai ser igual a... A cor 1, ok? Que é cor branca. E depois vou pôr um estilo, ou vou... Acho que eu vou pôr... Vou dar... Não está certo, será? Ok, eu vou pôr... Vou pôr o estilo relief, ok? Relief vai ser flat. E depois disso eu vou salvar. Muito bem. Após isso eu farei o frame em cima. Ponto grid. Eu vou usar o sistema grid, ok? Como estou aqui, fazer divisão da tela. Então usando grid será melhor. E vai ser o seguinte, ok? Row vai ser igual a zero. E a coluna. Se comer o primeiro frame, vou pôr na coluna zero também, ok? Faço isso e salvei. Agora vou executar para ver o que nós temos, ok? Vou lá ver. Vou executar. Ele está mesmo aqui, ok? Já criou o nosso primeiro frame, mas vamos criar o nosso segundo frame, ok? Como é cor branca, ela não pode aparecer. Para testarmos, acho que vou tentar aqui zero. Faço isso e vou salvar. Só para que possamos ver o bloqueio. Vamos lá ver. Ok. Como eu disse, o nosso frame já está aqui, ok? Perfeito. Então, eu irei voltar do cor branca, ok? Cor branca. Perfeito. Então, para os restantes frame, eu apenas vou copiar isso. Como terá o mesmo estilo, ok? Faço isso. Faço. Então, aqui não vai ser frame em cima. Esse vai ser frame meio, ok? Frame meio. Eu aqui estou a usar o camera case, ok? Primeiro começo com o menu, depois o maiúsculo. Faço isso aqui. Vou trocar isso aqui. Vou pôr baixo, frame baixo. E vou salvar, ok? Então, essa aqui, aqui eu vou manter os tamanhos. Aqui apenas eu vou aumentar. Vou pôr 90. Não vou mexer nada aí. Não, aqui eu vou mexer. Aqui eu vou trocar essa cor. Não, vou deixar aqui. Vou deixar a cor 1. E aqui eu vou pôr a cor 9. E aqui na altura também eu vou ter que trocar, ok? Eu vou pôr 290, ok? A propósito, esse tamanho que eu estou a dar aqui, eu havia já treinado, ok? De razão pela qual eu só estou a pôr os números. Então, você quando vai fazer, poderá estar com algumas complicações. Então, brinca apenas com esses números aqui, ok? Dos tamanhos. Ok, então, perfeito. Depois disso eu vou executar. Não, não vou executar não. Esse aqui está no primeiro row. Esse aqui vai para o segundo row. Esse vai para o terceiro, ok? Estou a dizer, ou não é terceiro, fica 2 mesmo. Estou a dizer terceiro porque nós começamos a contagem aqui, ok? 1, 2, 3, ok? 0, 1, 2. Em total são 3, ok? Faço isso. Agora eu vou executar para vermos o que nós temos, ok? Então, perfeito. Já temos aqui, ok? A nossa janela, ok? Já construímos. Essa parte aqui já está parecida com esse senhor aqui, ok? Então, vamos criar agora o seguinte, ok? Vamos criar agora o nome do aplicativo e também essa imagem aqui, ok? O logo para o aplicativo. Então, para o logo do aplicativo, você vai usar o... Vamos usar o pilo, ok? Para manipularmos a imagem, ok? Então, para instalar o pilo, como sempre, eu terás que instalar o pip, ok? Pip install pilo, ok? Então, aqui no guia tem... Eu expliquei como você pode instalar o pilo, ok? Se não me engano, deixa eu ver. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ah, está aqui. Aqui está o quê? A parte que você terá... Onde você terá que clicar, ele vai levar no... Tutorial, ok? Que diz sobre pilo, como você pode manipular a imagem. Está aqui, from pilo, import, image, ok? Então, aqui nós já vamos usar isso aqui, ok? Eu como já tenho o pilo instalado na minha máquina, eu apenas vou importar essa parte aqui. Que vai me permitir trabalhar com as imagens, ok? Então, vou fazer o seguinte. Vamos fazer isso, from pilo, import, image, image take up, ok? Então, virei aqui. Virei aqui em cima. Vou importar o pilo, ok? Vou comentar aqui, importando, importando pilo, ok? Então, eu vou dizer aqui, ok? From, from pilo, ok? Import, from pilo import, image. From pilo import, image, põe a vírgula, image take up. Image take up também, ok? Image, image take up. Onde está o meu take up? Já está aqui. Então, uma vez eu tenho o meu pilo aqui. E agora eu vou dizer o seguinte, ok? Então, vamos comentar aqui, ok? Então, vamos trabalhar com o logo do aplicativo, ok? Eu vou fazer o seguinte, vou pôr logo. Eu vou pôr aqui uns dash, 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 dash. Ok? Perfeito. E vamos começar com a criação do... Deu uma label que... Onde que vai... Onde nós iremos pôr o logo do aplicativo, ok? O nome do aplicativo. Então, esse... Como o nome eu gostei pôr app, põe assim, um travesão de baixo, ok? Vai ser igual ao seguinte, ok? Vou pôr label. Esse label, ele... Vou pôr no frame de cima, ok? Então, eu vou trabalhar com frame de cima. Frame, cima. Frame de cima. Põe a vírgula. E depois vou pôr o texto, ok? O texto vai ser igual a... O nome do aplicativo vamos chamar de orçamento, ok? Orçamento. Or... Ah, terei que trocar de novo o... Aqui o teclado. Orçamento. Orçamento. Ok, simplesmente orçamento. E depois faço isso. Vou continuar com o compound. Compound. Ok? Esse compound aqui, eu vou pôr left. Isso aí. Vou pôr left. Depois vou pôr pad x. Pad x. Esse pad x aqui, vou dar um... Vou dar... Vou pôr... Vou dar... Esse vou dar... Tá sempre pra mim. Fim na cabeça, ok? Vou dar um relief. Vou dar 5, ok? E o estilo, parece esse senhor aqui, ok? Parece label. Eu vou pôr... Ah! Finalmente falei certo. Vou pôr, ok? Vou pôr flat, ok? Põe a vírgula. E aqui para o meu anchor, ok? Anchor significa como é que o texto será alinhado, ok? Então, os textos serão alinhados em NW, ok? NW e a fonte, ok? A fonte parece ser label. Eu vou usar o Verdana, ok? Vou pôr Verdana. Ou, ou... Terei que trocar de novo o teclado, ok? Voltei para o inglês, ok? Vou pôr Verdana. Verdana. Põe a minha Verdana e vou pôr o... Vou pôr... Ah, já estou me evitando, ok? Vou pôr um tamanho de 20, ok? E vou pôr a minha vírgula. Ah, já me evitou e vou pôr, ok? Então, o bg será igual a cor 1, vírgula, e o fg vai ser igual a cor 7, ok? Ou cor 4. Essas cores, como eu disse há pouquinho, estão definidas lá aqui em cima, ok? As cores que eu gostaria de pôr, ok? Perfeito. Muito bem. Então, após isso, eu virei aqui embaixo. Agora, terei que posicionar este mesmo label para dentro da janela, ok? Então, para isso, faço o seguinte. App. Está aqui. O tração de baixo, o ifen. Isso não é ifen. Esqueci como se chama, mas sei que não é ifen. Ponto. Vou usar o sistema Place, ok? Faço isso. E aqui, vou pôr no x igual a 0. Vamos ver, aqui no y vai ser igual a 0 também, ok? A posição 0, 0, 0. Faço isso, vou executar. Vamos lá ver, para ver o que nós vamos ter. Executei. Ok? Já temos aqui o nome orçamento, ok? Se eu verificar aqui, como é que ele está, vamos lá ver. Então, em aqui e aqui. Já temos o nome aqui, orçamento. E... Ok, então. Esse aqui mesmo ou não? Temos aqui o... Temos aqui o... Ok? Budgeting significa orçamento, ok? Temos aqui o nosso orçamento. Nosso app, onde está o nosso app? Já temos aqui também o orçamento, ok? Então, o que nos falta? Nos falta apenas esse cara aqui. Esse cara, ok? Então, esse aqui é o ícone. Então, o ícone nós podemos obter a partir daqui do... Ok? Você pode pegar qualquer ícone, ok? Qualquer imagem, mas eu já tenho aqui a minha imagem que eu vou usar como... O logo para o aplicativo, ok? É... A imagem que eu vou usar vocês aqui, ok? Para ser a seguinte imagem, ok? Muito bem. Eu tenho aqui a minha imagem que eu vou usar. Vai ser a imagem aqui, ok? Ok. Eu vou usar essa imagem aqui. Vai ser a mesma imagem, ok? Então, a razão pela parte que nós instalamos o pilo é para nos ajudar a trabalharmos com a imagem, ok? Então, o que eu tenho que fazer é abrir essa imagem, ok? Erei que acesse essa imagem. Então, para acessarmos essa imagem, eu farei o seguinte, ok? Aqui eu vou comentar, vou dizer o seguinte. Abrindo... Abrindo imagem, ok? Então, abrindo imagem, eu vou dizer o seguinte aqui. App, faço isso. Img, que é para a minha imagem. Eu vou usar a nova variável. Vou dizer o seguinte. Image. Esse image que eu abri aqui, estou a chavei aqui. O que nós importamos aqui em cima, ok? Esse image aqui. Perfeito. Vai ser image. Image.open. Vou abrir e fechar. Vou pôr aqui dentro, ok? Então, o que eu vou passar aqui é o nome da imagem. Esse nome da imagem está escrito log.png. Então, eu vou pôr aqui log.png, que é a extensão da imagem. Salvei. Então, uma vez que eu já tenho essa imagem aqui, ok? Então, eu vou reduzir o tamanho dessa imagem aqui para 40 por 40, ok? Um tamanho de 40. Então, vou usar o mesmo nome para essa imagem aqui. Vou pôr o seguinte. App.img. Vou pegar essa imagem aqui que eu tenho para poder reduzi-la. Vou pôr app.img.resize. Resize, que nos permite alterar o tamanho da imagem, ok? Faço isso. Abre de novo. Vou pôr um tamanho de 40 por 40, ok? Perfeito. Uma vez que eu já tenho a imagem no tamanho que eu gostaria de usar, faço agora o seguinte. Agora, vou tratar de processar essa imagem para que possa ser usada no ticinter, ok? Então, para isso, vamos usar o outro aqui que eu importei lá, que é o image ticquet. Vai ser igual a.photo. Aqui vai ser igual a.photo image, ok? Abro. Porque eu vou abrir essa imagem aqui que eu tenho aqui em cima, ok? Então, pego esse senhor. Venho aqui e vou colar, ok? Faço isso e salvei. Perfeito. Abaixei um pouquinho de novo. Então, após isso, agora vou criar um logo. Não é um logo, mas sim. Vou criar um label para pôrmos essa imagem, ok? Então, para nos repetirmos, vou colocar a imagem aqui. Deixa-me abreviar aqui. Vou colocar o senhor e vou colar aqui, ok? Então, eu aqui não vou precisar do texto. Vou remover o texto. Aqui o que eu vou usar apenas é o image, ok? E o image, vou passar essa imagem aqui, ok? É o app image. Vou pôr app. Faço isso. Vou pôr o app image. Perfeito. Vou salvar. Muito bem. Então, esse aqui não vou chamar de app, porque vou ter que tocar de novo. Vou chamar de app logo. E esse de baixo também, vou chamar de app logo. Faço isso e vou salvar. Perfeito. Então, após isso, vou salvar também. Vamos lá ver. E agora, aqui no X, eu terei que avançar essa imagem um pouquinho mais em frente, ok? Então, aqui eu vou avançar para 160. Agora, eu vou executar. Como podemos ver aqui, o app já está funcionando normalmente, ok? Já temos o nome do aplicativo, já temos a imagem, o logo. E agora, só nos falta, vamos lá ver. Só nos falta criar essa parte aqui, ok? Essa aqui já concluímos. Venho aqui. Vamos criar agora essa entrada aqui. E também esse botão, ok? E esse nome aqui, então. Para isso, vamos trabalhar com frame e meio. Vou fechar aqui. Se, caso houver algum burro no fundo, ok? Eu peço desculpa, ok? Ok, já. Então, vamos continuar. Então, após isso, eu vou copiar essa senhora aqui. Eu vou copiar isso. E vou pôr aqui embaixo, ok? Vou colar. E aqui vamos trabalhar agora no frame e meio, ok? Frame. Frame. Meio. Vamos trabalhar no frame e meio. Para pegarmos aquela entrada e o botão, e o botão, ok? Isso vai ser o seguinte. Então, para evitarmos de escrever tanto, como sempre, eu vou copiar essa senhora aqui. E vou transformá-la do jeito que eu gostaria de ver, ok? Então, aqui eu vou chamar... Aqui, como vai ter o nome do aplicativo, ok? Como vai ter o nome, eu irei manter esse nome aqui mesmo, ok? Vou manter a... Porque esse nome não será alterado. Então, aqui, nesse label... Aqui, só que eu vou tirar daqui, ok? Vou pôr no frame e meio. Vou pôr no frame e meio. E aqui o texto vai dizer... Esse texto vai tirar o seguinte, ok? Renda. Aqui, nós vamos entrar na nossa renda mensal, ok? Renda mensal. Eu vou dizer a pena renda mensal, ok? Vou pôr dois pontos. Não, renda mensal. Acho que seria melhor qual é a sua renda mensal, já? Entre a renda mensal, ok? Entre a sua renda mensal. Entre a sua... Entre a sua renda mensal. Entre a sua renda mensal, perfeito. Acho que é um bom nome. Entre a sua renda mensal, ok? Aqui vai ser a sua renda mensal, saldo. E após isso... Então, aqui vamos estudar algumas coisinhas, ok? Esse componente eu não preciso para esse senhor aqui. Vou remover esse componente. Também vou remover esse senhor aqui, ok? Vou remover o Padex. Vou manter o estilo flat, ok? E aqui eu vou manter o anchor NW, nota, ok? E aqui o estilo, eu já não vou usar mais o Verdana, ok? Vou usar o IV, ok? IV, dessa maneira aqui. E vou dizer aqui o tamanho para 10, ok? O background vou manter 1. E o FG vou manter a cor 4, ok? Após isso, vou fazer o seguinte também. Veja aqui embaixo, vou pegar esse app. Faço isso. Ponto. Vou usar o sistema Place de novo. Vou usar o Place. Vou abrir e fechar. E depois disso eu vou passar o seguinte. Aqui no X eu vou por 7. E no Y eu vou por igual a 115, ok? Passo isso e salvo aí. Perfeito. Ele já está aqui. Eu só tenho que remover esse senhor aqui. E fica assim, ok? Perfeito. E agora vou executar para ver o que nós temos aqui. Vou executar, vamos lá ver. Ok, já temos aqui. Entra a sua arena mensal, ok? Se eu ver isso aqui e comparar com o que temos aqui. Vamos lá ver. Ah, tem essa linha aqui que eu esqueci de meter. Então, essa linha aqui vai ser algo do gênero, ok? Ah, tem essa aqui que eu ver aqui. Eu vou fechar aqui. Eu vou copiar qual? Ok, posso copiar o app logo? Não, acho melhor isso aqui. Vou copiar esse senhor aqui. Viro aqui embaixo. Ok, faço isso no espaço. E vou colar aqui, ok? Então, aqui esse app eu vou chamar de app linha, ok? Para termos aquela linha ali. App linha. Então, aqui no app linha, eu tenho que fazer o seguinte, ok? Eu vou dar aqui, vou remover o texto. Não vai ter texto, não vai ter nenhum compound, não vai ter nenhum padex. Apenas já manter o estilo, ok? E tenho que dar o tamanho, o quê? Width, ok? Width, vou dar um width de 295, E aqui, ok? O estilo aqui na Verdana, eu vou reduzir para 1. Apenas aqui, para que ele seja pequeno. E agora aqui, no X vai manter assim, no Y eu vou pôr 47, ok? Teria que avançar um pouquinho. E a cor do fundo, eu vou manter... Não. Aqui, o FG, eu vou pôr para a cor 1, que é cor branca, para que não seja nenhum efeito. E aqui, eu vou trocar de cor, vou pôr cor 3, ok? Uma cor preta. Então, vou executar, e ele vai criar aquele efeito como se fosse uma linha, ok? Esse language. Ok? Como podemos ver aqui, já está aqui a nossa linha. Então, aqui já tem que entrar a sua renda. Então, o que nos falta é que nós criamos essa entrada aqui, e esse botão, ok? O que vai ser o seguinte. Para aquilo, vamos fazer o seguinte, ok? Eu virei aqui, e vou pegar... Então, eu vou criar uma entry, ok? Então, essa entry eu vou chamar de elevalor, ok? Onde vamos entrar o valor aqui? Elevalor, chamar de valor. Esse valor vai ser igual a entry, ok? Entry. Abre e fecho. Então, dentro dessa entry aqui, eu terei que pôr dentro do frame meio, ok? Frame meio, põe a minha vírgula. E width dessa entry aqui, ok? O tamanho, a largura, vamos dizer. Vou pôr um tamanho de 10. E a fonte que eu vou usar para ele vai ser a fonte iv, ok? Eu vou pôr... Já me vi que eu vou pôr. Muito bem. Até que enfim. Vou pôr o iv14, ok? E depois disso, vou pôr aqui a minha vírgula, justify, ok? A posição do cursor em recomeçar, ok? Eu vou pôr para que o cursor seja apresentado no meio, ok? Vou pôr center, que é o meio. E o estilo para ele, peça a entry, eu vou pôr estilo, relief, ok? Vou pôr o estilo solid, para que ele crie um efeito como se fosse dentro, como se estivesse dentro de uma caixa, ok? Uma caixa de negritado, ok? Solid. Perfeito. Após isso, tem aqui posicionado para dentro da nossa janela. Então, vai ser a mesma coisa, ok? O... O e-valor, ok? Aqui eu tenho que esquecer. Como é uma entry, deve ser e para identificar entry. Ele é praticamente para label. Então, aqui vai ser e-valor. Aqui vai ser e-valor. O e-valor vai ser igual a ponto. Vou usar também o place de novo. Vai ser igual a place, abre e fecha. Então, aqui no x, ele será igual a 10, ok? Vou pôr na posição 10. E o y, eu vou avançar para 40, ok? Ele também está na mesma linha. Então, vou pôr aqui, 40, perfeito. Vou executar para ver o que eu tenho. Se eu executar... Perfeito, ok. Já tenho aqui a minha entry. Agora eu vou entrar no meu valor, ok? Perfeito. Então, agora vamos criar o nosso botão, ok? Para o botão... O botão é algo muito parecido com o entry. Então, eu vou copiar esse senhor aqui. E vou fazer as mudanças necessárias, ok? Então, com esse botão aqui, eu vou chamar de b-calcular, ok? Vou chamá-lo de b-calcular. Vou chamar de b-calcular, ok? Então, esse b-calcular, aqui já não vai ser label. Então, eu vou pôr o botão, ok? O botão, ok? O botão. Aqui, o botão. Vou pôr o botão, ok? Vou pôr o botão. Vai ficar também no meio, no frame e meio. E o texto aqui, ele será chamado de b-calcular, ok? B-calcular. Vai ser chamado de b-calcular. Ou encore, o estilo, aqui o estilo, aqui o estilo, aqui muda. Vô pô o estilo read, get. Ou lir, read, get, reach, get, read, get, read, get, read. Read. Até aqui o estilo, o read, o anchor vou manter o n-w, ok? E esse botão aqui, eu quero que ele seja a letra maiúscula. Então, aqui eu vou pôr .upper, ok? Upper é um método do Padgett que permite transformar as letras em letras maiúsculas, ok? .upper. Aqui fica o read, aqui o anchor vou manter assim. E aqui, a fonte do weave, eu vou reduzir para 9 em vez de 10. E o background desse botão eu vou manter 1. E a cor aqui, eu vou pôr 0, ok? Que é preta, perfeito. Então, aqui no x, esse botão, eu vou passá-lo para 150. E o meu y, eu vou passá-lo para 40, ok? Deve ficar na mesma direção com a entry, ok? Faço isso e executei. Ok, já tenho aqui o meu botão, tenho aqui o meu botão calcular, ok? Mas acho que ele está com um estilo sólido, isso não é estilo read, ok? Então, tenho aqui onde está o meu eu, ok? Over release, aqui eu vou pôr read, ok? Ah, entendi. Ok. O relief, não. Aqui eu vou pôr over relief, ok? Over. Relief, ok? Over relief, fica o read get, ok? E o estilo vai manter o padrão. Ok, já está melhor. Quando eu aponto, ele queira esse efeito, está a ver? Perfeito. Então, já temos a nossa entry, nosso botão, perfeito. Então, fecho isso aqui. E agora, o que nos falta, se eu ver aqui, essa parte aqui, já concluímos, vem aqui, todo esse código aí. Então, o que nos falta agora, vamos criar esses senhores aqui, ok? Essas entradas aqui. Ou esse level que vai nos apresentar os resultados, ok? Então, isso, vamos fazer o seguinte, ok? Eu virei aqui, vamos trabalhar agora com o frame baixo, ok? Vamos trabalhar com o frame baixo, eu vou copiar esse senhor. Eu virei aqui, espaço, espaço, vou pular. Aqui tem muito espaço, eu já dizia um pouquinho. E eu vou parar aqui. Aqui, eu vou pôr frame meio, ou frame baixo, desculpa. Vou pôr o frame baixo. Aqui no frame baixo, eu faço o seguinte, ok? Primeiramente, eu vou criar uma label, ok? Que vai me apresentar esse senhor aqui. Esse senhor aqui, seus números de 5, 50, 30 e 20, ok? Então, eu vou copiar isso aqui. E vou colar aqui, ok? Aqui, eu vou passá-lo para frame baixo. Esculpa, fazer frame baixo. Ou, menos para frame. Está aqui o frame baixo. Então, aqui eu vou chamar de o seguinte, ok? Vou dizer seus números. Seus números de 50. 50%. 30%. E por fim, 20%. Ok, então. Depois disso, o estilo aqui eu posso manter. Vou manter flat. NW vou manter isso. E aqui vou usar o width, ok? Aqui, a gente pode saber o width. O width, eu vou pôr 35. O width, eu vou manter. Aqui, a fonte, eu vou trocar de fonte. Vou pôr o verdana, ok? Verdana. Desculpa, por uma vez. Vou alterar um pouquinho. Vou pôr 11, ok? O background, eu vou pôr a cor 3. E o fg, eu vou pôr a cor 1, ok? Depois eu vou salvar. E virei aqui. Aqui, no x e y, eu vou pôr 0. E também aqui em cima, eu vou pôr o 0, ok? Porque eu quero que esteja por cima. 0, 0, então. Após isso, eu vou executar, para ver o que eu tenho. Vamos lá ver. Ok, perfeito. Tenho aqui, seus números de 50. Só que aqui, ele passou um pouquinho. Então, vou revisar aqui a fonte. Vou pôr pelo menos 8. Vamos lá ver. Vou pôr 8. Salvei. E vou executar. Não houve muito efeito. Acho que salvei. Pato errado, né? Oh, tem razão. Não é aqui. Volta ao que estava. Mas sim aqui, ok? Eu vou pôr pelo menos 10, ok? Salvei. E deixa-me executar. Já reduziu, está bem? Seus números de 50, 30 e 20%, ok? Então, agora, vamos trabalhar com essas entradas aqui, ok? Vamos criar esses campos aqui, ok? Um labor, um disonema e outro labor vazio. Então, para isso, vai ser o seguinte, ok? Eu faço o seguinte. Fecho isso aqui. E vou pegar apenas isso aqui. E vou descartar aqui um pouquinho. Vou comentar algo assim, ok? Aqui vai ser total necessidade, ok? Necessidade. Total necessidade. Ele vai ser igual a... Acho que não vou pôr o necessidade, ok? Total necessidade vai ser igual, ok? Então, essa aqui vai ser a necessidade. Ele... O L total necessidade, ele vai ser igual ao seguinte, ok? Então, aqui o texto será necessidades, ok? Vamos ver. Vamos ver esse texto aqui. Vai ser igual a necessidade. Necessidades. Necessidades. Aqui a necessidade. O estilo, eu vou manter o flat, ok? E o anchor, ok? Vou manter o nw, ok? E aqui a fonte, eu vou manter o nw, e o background aqui, eu irei mudar, ok? Vou pôr para 9, ok? Vou pôr para 9. Fica 9, ok? E o fg, eu vou mudar para core 0, ok? Para core 0, perfeito? Então, agora, aqui no x, eu vou 10, e no y, eu irei passá-lo para 40, ok? Faço isso. Então, agora, depois disso, vou criar mais também um outro label, ok? Que vai apresentar o valor aqui. Eu vou copiar tudo isso aqui de novo. Vai vir aqui embaixo, eu vou colar. Fazer o L total. O L total, vou remover aqui o total, ok? Vou remover o total, vou apenas deixar L necessidade, ok? Esse aqui vai apresentar o valor, ok? Então, aqui nesse aqui vai apresentar o valor, eu vou remover o texto, ok? Vou deixar apenas assim, ok? Vou apenas deixar o estilo, ok? E aqui o if, eu vou pôr 22, ok? E a altura não importa. O anchor, eu vou manter NW. E a fonte aqui, eu vou deixar verdadeira, mas vou apresentar pelo menos para a dose. O background vai ser 1, que vai ser cor branca. E o fg, vou pôr aqui o 4, ok? Faço isso. E agora, aqui no x, eu vou manter 10. Aqui apenas no if, eu vou pôr 75, ok? Teria que descair um pouquinho. Teria que descer um pouquinho. Após isso, eu vou executar para ver que eu tenho o quê? Deixa eu executar. Perfeito. Como podemos ver aqui, temos aqui necessidades. E o resultado irá aparecer aqui, ok? Então, já temos aqui o necessidades. Agora, só nos falta essa parte aqui de querer, que é os gastos e poupanças, ok? Então, isso vai... Vou fazer o seguinte, ok? Como já temos isso aqui, e isso aqui é praticamente algo parecido, ok? Então, eu simplesmente recopiar isto. Copiar e vou colar, ok? Descolar. Então, essa não vai ser necessidade. Aqui vai ser gastos, ok? Essa aqui vai ser total para os meus gastos, ok? Dinheiro que eu vou usar para user free. User free ou user free, tanto mais. Essa já não vai ser necessidades, mas sim será gastos. Eu vou pôr gastos, ok? Gastos. E essa aqui vai sair também. Este vai sair. Vamos pôr o gastos, perfeito. Porque temos aqui os nossos gastos, verdana, argugena, tudo e pronto. Então, vamos mudar e aqui no Y, ok? Então, parece aqui o Y eu irei pôr para 115, ok? Vou passá-lo para 115, 115. E essa aqui vai para 140, 145, ok? Perfeito. Então, após isso aqui, não vou mexer nada. Tudo será igual, ok? Então, essa aqui vai ser para os gastos. Eu vou executar para ver o que nós temos. O que nós obtivemos primeiro dizer. Ok, já temos necessidades, gastos, só nos falta o de poupanças, ok? Que é os 20%. Então, para o de poupanças, a mesma coisa. Eu vou copiar isso aqui. Faço isso e vou colar aqui. Aqui vai ser total gastos, total, não, esse não será mais gastos, vai ser poupanças. Poupanças. Hora de trocar o teclado. Poupanças. Onde que ele foi? Falta aqui. Poupanças. Poupanças. Perfeito. Essa aqui também vai ser poupanças. Poupanças. Poupancas não. Mas sim poupanças. Aqui gastos sei. Gastos sei. Gastos sei. E por fim gastos sei. Isso vamos chamar de poupanças. 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 Perfeito. Temos aqui o poupanças, poupanças, poupanças e tudo. Perfeito. Ok. Então, depois de termos isso aqui, vamos trocar aqui as coordenadas de Y. Ok? Então, aqui eu vou pôr no 185. 185. Esse aqui também iria descalá-lo para 215. Ok? 215. E do resto, como eu disse, não vou mexer nada. Então, vou executar para ver o que nós temos. Ok. Já temos aqui. Poupanças. Gastos e necessidades. Muito bem. Então, a criação do nosso aplicativo, vamos dizer, da interface gráfica, já está concluída. Se não nos falta, pôrmos o aplicativo para que seja dinâmico, ok? Para que possa fazer os cálculos, ok? Então, a parte gráfica já terminamos, ok? Já temos tudo. E também, nós já temos aqui o primeiro código, onde nós criamos esse código aqui, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ok? Vamos pegar esse mesmo código aqui, vamos criar uma função aqui nesse menu, aqui no menu app, ok? Vamos criar uma função que vai nos permitir fazermos o cálculo desses senhores aqui, ok? Então, esse vai ser o seguinte aqui. Eu virei por aqui, por cima do frame meio, dou um espacozinho e vou dizer o que? Cria função, ok, ainda está em português, ok? Função, não é você, tenho certeza que não é você. Olha que fica o acento circunflexo. Ah, ok. Não, isso não é circunflexo, o div. Ok, função calcular, ok? Função calcular. Essa função que vai nos permitir fazer o cálculo, ok? Aqui na função calcular, deixa eu me voltar para o teclado inglês, ok? Função calcular. Na função calcular eu vou criar uma função chamada def calcular, ok? Calcular, vou abrir e fechar, faço dois pontos, faço isso. Então, por enquanto eu vou pôr o pass, ok? Eu vou pegar aqui, esse código aqui que eu tenho aqui, onde que eu preciso? Eu preciso todos eles, copiar, virar aqui e vou remover esse pass. Vou pôr aqui, ok? Uns tem alfa de linha, vou botar. Ok, fico aqui, assim. Então, aqui o que eu vou precisar é o seguinte, eu não vou precisar de ti. Isso aqui eu não vou precisar, porque no aplicativo já tem, no desenho gráfico já tem. Também não vou precisar, sai. Mais qual, deixa eu ver. Aqui eu não vou precisar disso. Listo, como eu ia dizer. Também não vou precisar disto. Também não vou precisar disto, ok? Tudo que eu vou precisar é apenas isso aqui, ok? Faço isso. Entra a sua linha da mensagem. Por enquanto eu vou precisar disto. Então. Aqui. Hoje eu não vou precisar dessa mensagem aqui, porque no aplicativo já temos, ok? Se eu executar, deixa eu demonstrar. Essa mensagem aqui entra a sua linha da mensagem. Já tem aqui entra a sua linha da mensagem, então não vou precisar dessa mensagem. Então, o que vamos precisar é apenas o que? Vamos precisar apenas obter o valor que nós vamos entrar aqui, ok? Então, para isso vai ser o seguinte, ok? Aqui, em vez de input, eu vou removê-lo e vou para o seguinte, ok? Vou pegar aquela entry, onde é valor, vai ser igual a e. Faço isso. E valor.get. E valor.get, ok? Assim, ele vai pegar o valor que vai convertir ele em flow, ok? Vamos lá testar. Vou executar. Preste atenção aqui. Aqui no terminal, ok? Ele vai imprimir. Se eu fizer isso aqui, entra o valor de 50.000. E se eu clicar, nada vai acontecer. Por quê? Porque ainda não conectei a minha função com este botão, ok? Então, agora, teria que conectar esse botão aqui. Essa minha função com o botão, ok? Onde está o meu botão? O botão está aqui, ok? Botão calcular. Ele vai entrar aqui, ok? Aqui, vou pôr aqui o seguinte, ok? Command. O command vai ser igual a calcular, ok? É calcular. Simplesmente assim, ok? Não põe parênteses, ok? Não põe parênteses. Simplesmente calcular e cheque salva. Salve. E agora vamos testar de novo, ok? Vamos lá ver. Vou executar. Como eu disse, anteriormente, desculpa pelo barulho. Barulho o quê? No fundo, ok? Tem alguns serviços recorrendo por aqui. Então, vocês poderão escutar barulho. Barulho no fundo, ok? Muito bem. Então, vou entrar aqui pelo menos de 50.000. Deixa eu ver. 50.000. Aí eu cliquei em calcular. É a mesma coisa. Ou melhor, não é a mesma coisa, mas sim. Está aqui. Está aqui os valores que estão a imprimir. Então, a vez que eu clico, ele vai imprimir os valores, ok? Se eu pôr 60, pelo menos, vamos ver. Os valores alteraram. 30, 18, 12. Então, em vez dele imprimir aqui, vamos fazer com que esses valores apareçam aqui. Então, em vez dele imprimir aqui, vamos fazer com que esses valores apareçam aqui no aplicativo, ok? Então, para isso, vai ser o seguinte. Fecho aqui. Fecho aqui. O que eu tenho que pegar, primeiro, eu vou pegar o L necessidade. Essa valida aqui. Eu virei aqui. E vou pôr aqui em frente do print, ok? Eu vou remover esse senhor aqui. Vou remover o print. E faço o seguinte, ok? Eu vou pôr L necessidade. Vou abrir e fechar. Vai ser igual, ok? Então, faço isso aqui. Assim, ok? Aqui dentro eu vou passar o texto, ok? Esse texto para o label L necessidade, ok? Então, praticamente a mesma coisa. Eu vou copiar aqui. E vou colar também aqui, ok? Colar aqui. Mais um, e colar aqui, ok? Agora, vamos lá testar. Eu vou testar de novo. Eu vou passar aqui 50. E vou criar, calcular, ok? Está vendo aqui? Já apresentou o valor, ok? Então, agora para os restantes, também vamos conectar a mesma coisa, ok? Fecho aqui. E fecho aqui. Aqui não é necessidade. Essa aqui é para gastos. Não. Essa aqui é para gastos. Está aqui L gastos. E essa aqui vai ser L poupanças. L poupanças. Poupancas. Ok? Perfeito? E vou executar. Após isso, eu vou passar aqui o valor. Vamos lá ver. 50, 60. E calculei. Por fim, o nosso aplicativo está terminado e funcionado. Então, o que você pode fazer o seguinte, ok? Você pode... Como eu sempre digo, ok? O que você pode fazer o seguinte, ok? Tenta explorar sua mente, ok? Esse mesmo aplicativo, tenta criar algo novo a partir dela, ok? Sei lá. Mura as cores. Implementar novas funcionalidades. Ou, tipo, gravar esses resultados aqui para dentro de um banco de dados. Sei lá. Explora sua mente, ok? Explora sua criatividade. Tenta criar algo novo, ok? Então, já terminamos o aplicativo, ok? É isso aqui praticamente. Parabéns se você chegou até aqui. E como eu digo, ok? Se você gostar de ter esse mesmo guia, ok? Que vai te ensinar como você criar isso aqui, ok? Deixar o link na descrição do vídeo. Você pode ir lá e adquirir esse guia, ok? Que vai te ensinar. E vai ser bastante... Como eu vou dizer? Você vai aprender muita coisa mesmo que eu posso dizer, ok? Então, como tem muito barulho no fundo, então acho que vou ficar por aqui, ok? Eu sou o João e esse é o canal Usando Python. E vejo-vos no futuro, ok? Muito obrigado. Fui.